E aí pessoal beleza fazer um vídeo aqui desse tipo de vídeo que faz tempo que eu não faço mostrando aqui algumas coisas eu já tive duas varinhas varinhas caneta né que nesse formato aqui tive uma preta que ainda tem até hoje né mas ela quebrou em alguma parte dela foi a minha primeira então e na verdade acho que ela nem quebrou no uso mesmo acho que foi alguma coisa que eu fiz com ela que eu forcei ela demais né e quebrou mas não foi no uso da pescaria não foi com peixe fisgado aí depois eu tive outra vermelha que eu usava com o meu molinete então usava ele com esse molinetinho aqui ó da alba atroz um speed fish é aí eu aconteceu uma situação que eu negociei a varinha caneta com amigo meu e nela eu tinha modificado aqui eu coloquei aquele jacarézinho lá no seu nome daquilo que é um adaptadorzinho para você poder usar como limite comum aí negociei com amigo meu depois ele ficou lá sem uso ele não quis negociar de volta não achou mais ela aí por fim não quis mais esperar né faz um bom tempo que a gente tava falando de negociar aí eu comprei outra comprei outra aqui eu já comprei um kitzinho que vem com molinetinho próprio dela até mostrar aqui ó se você tiver meio de olho esse molinetinho aqui que vem na varinha caneta e ela é pouca coisa maior aqui pouquinho a coisinha mais volumoso do que esse aqui da albatroso speed fish 500 né por exemplo esse tamanho aqui ela seria pouca coisa maior que o joker né porém aqui eu acho que a distância dele para varinha vai ser e olha eu acho que vai ser até menor mais curto eu tava achando aquele uma distância mais longa aqui ó da varinha mas é pelo que eu tô vendo aqui ele até mais curta distância dele para varinha enfim aí chegou junto né que eu comprei pelo mercado livre aí chegou junto eu peguei do mesmo vendedor mas a essa spinner laser né que a traíra levou a mim dois dias atrás eu fui pescar e a traíra ela levou a isso que põe rosto que era multifilamento aí fui esticar a linha passou na galhada lá e cortou a linha na verdade nem foi a traíra que cortou o que cortou o carbono por exemplo e essa aqui é que isso tá linda ela é mais escura do que o que vocês estão vendo aqui no vídeo tá o tom dela é mais escura que o vídeo tá muito mais claro aqui esse azulado mas ela é um azul mais escuro real assim olhando e aí para pôr no molinete ele já vem com linha tá vendo já vem com a linha monofilamento dinário né o molinete já é tabajado já é da china se imagina linha né imagina arremessando a spinner por exemplo então para combinar aqui eu já comprei uma uma multifilamento da marulha vitória e a bitola dela que é uma 014 aí a mesma que tem aqui nessa daqui ó essa aqui é uma 014 também que eu já tirei corvina de 4 kg com ela eu peço com as traíra tucunaré eu peço com esse aqui também e o bom né que a minha intenção que essa daqui é para eu pescar mais no ultralight e eu tô achando até a 014 grossa para ela queria pegar a 012 a 010 mas depois que eu fiz a compra que eu fui ver com a linha que tinha aí por fim para essa primeira vez vai ficar essa linha mesmo tá é isso esse vídeo é mostrando aqui né colocar aqui ó a é aqui ó a varinha ela veio solta aqui ó ó e ela veio solta e colocar não vai focar aí eu vou dar um espinho aqui de super bonda porque esse anelzinho aqui ele precisa mesmo tá aqui ó no finalzinho aqui da divisória porque isso aqui é um reforço né na hora que a vara enverga mesmo aqui que força só que é o que não vai deixar trincar as beiradas aqui então esse aqui aqui veio solto acho que da outra lá que eu comprei da primeira vez também veio solto ó aqui ó que tem outro solto ó que já é com o passador aquele primeiro assim o passador aí que que eu vou fazer um truque que eu vou falar para vocês que compra ou que quer comprar uma varinha caneta para pescar com isso que você precisa de superfície para azar a isca né porque ela azar e zara muito tá tudo vai mandar aqui ó e esse primeiro aqui ele vem a não vai dar para ver ó ele não vai focar mas ele vem bem mais largo do do que a espessura da varinha mesmo então isso te possibilita nem de precisar comprar outra ponteira aqui aqui você só vai esquentar um pouquinho com isqueiro e ele já vai soltar você quebra diminui mais ou menos aqui ó esse tantinho aqui ó uma coisa de três dedos aqui que você diminuir já é o suficiente para para ela ter uma firmeza maior para você conseguir usar a isca como a z90 por exemplo que é uma isca pesada para zarar né e para começar também mas ela vai nessa isca mais pesada tranquilo longe já que a finalidade dessa varinha não é para isso mas se você precisar você tem esse recurso né pessoal pesca pesca de caiaque e arremessa e até de barranco também né então você consegue ter uma firmeza maior para zarar mas que de póper também uma vulcan 80 por exemplo você consegue poupar muito bem e não vai atrapalhar em nada a varinha né ela vai ficar mais firme para mim é melhor né até mesmo que nem vai pescar traíra com uma varinha dessa ela tem que ser mais firme se não se ela for molenga aqui ou tem o risco dela quebrar na hora do tranco mesmo ou tem o risco dela não furar a boca da traíra né que a boca da traíra é mais óssea então você precisa de uma varinha mais firme para poder fisgar ela aí eu vou fazer modificação aqui ó bom aí vocês vão acompanhar aqui na no próximo vídeo ou não sei se eu vou por favor por a continuação vocês vão tá vendo aqui no vídeo beleza valeu